Música Nós hoje estamos aqui na zona do Covanteixo a fazer mais uma ação de plantação de filhosas e já explico porque é que são filhosas, realmente são muito bem resilientes ao fogo e criam uma monta morta também que vai proporcionar realmente mais umidade no solo, mais capacidade de interesseiro e mais biodiversidade. Estamos a fazer isto na linha de excorrência, porque o ano passado houve aqui umas zonas enxerradas aqui que foram para a Vila de Carvalho e portanto só com árvores é que se evita a gás de excorrência, de excorrência. Quero chamar-vos a atenção também, Lisboa é alimentada pela água que vai daqui onde vocês estiveram hoje, portanto se nós não tratarmos do problema à montante, Lisboa não bebe água, pensem-me nisso, o Algarve neste momento como vocês sabem está a 50% já e isto é um contributo importante para que a gente crie um clima mais ameno e a gente possa ter mais água. Vieram alunos da escola Dom Dinis de Lisboa e alunos aqui também da escola Campos Melo da Covilheia. Pronto, depois de vocês abrirem a cova para a planta, não é? Tem que ser uma cova com uma certa profundidade para garantir segurança depois para a manga, para o protetor da planta, metem a planta aqui dentro, esta é de raiz nua, vão até o fundo, a planta encosta na terra embaixo, ainda tem muita água aqui mas isto vai perder a água no instante, portanto depois toca de tapar em volta com a terra que foi tirada do braço, o da cova, depois esmagam a terra bem com as mãos e deitam para o dente para cobrirem a raiz toda que está dentro da manga. Pronto, e tapar bem, apertar com os pés para a manga ficar apertada para o vento não a levar a terra, e pronto, aqui está o Maiarco com futuro. E devemos plantar num sol que tenha água, um curso de água e não demasiado a pedra, não é? Sim, sem dúvida, porque senão o calor, aqui no local onde estamos, na zona do Banteixo há muito calor, faz muito calor e o que vai acontecer é que depois é planta seca porque se não tivesse sol, se tivesse muita rocha, então mais calor ainda é transmitida à planta. Pronto, como vocês veem, isto está com muita água, portanto, os vidoeiros dão-se bem com a água, as faias também, querem humidade, pronto, isto é, tem garantia a possibilidade de que vai ser aqui o Maiarco é um bom porte. O nosso interesse foi, sobretudo, conseguirmos contribuir e fazer o nosso contributo por parte da Campos Mel para reflorestarmos a Serra da Estrela após os trágicos incêndios que têm acontecido nos últimos anos e, de algum modo, podermos conviver uns com os outros e partilhar estas experiências que acabam por ser únicas. Convidamos todos a participar neste projeto, visto que é muito interativo entre o grupo e foi uma aprendizagem muito boa.